Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui pra tirar uma dúvida que muitas pessoas me perguntam Saulão, você abre muita caixa, quanto você já gastou na Steam em toda a história do canal? E eu vou mostrar pra vocês isso em uma das minhas contas, eu tenho duas contas, eu vou mostrar o valor total de uma conta É, eu vou mostrar nas duas contas, eu vou ver a outra conta também, quanto que eu já gastei nela, a gente vai somar e ver qual o valor total que Saulão já gastou na Steam E mano, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E se você ainda não for inscrito e tá assistindo os vídeos do canal, se inscreve aí irmão, deixa o like também, porque velho, vai ajudar o Saulão demais Bom meus lindos, esse aqui é o meu inventário atualmente, eu tô com bastante faca, grande parte dessas facas aqui não são minhas, são de vocês Que eu tenho que entregar pra vocês no dia do sorteio, sim, 15 dessas facas são suas, exatamente Se você não tá sabendo ainda do sorteio, eu ainda vou falar nesse vídeo, é só prestar bastante atenção E eu também tenho essa minha outra conta, que é a Rei do Profit, que tem mais algumas faquinhas aqui nela Inclusive tem uma Glock Fade aqui também E manos, antes de mostrar pra vocês o valor total gasto na Steam, eu vou fazer duas coisas Eu vou abrir caixas no CSGO.net e eu também vou abrir caixas no CSGO E a maior parte desse dinheiro que eu vou mostrar pra vocês que eu já gastei na Steam Foi gasto dentro do CS abrindo caixas, justamente o que eu vou fazer hoje Então vamos lá guys, eu vou abrir 20 dessa caixa aqui ó, caixa de armas da Operação Correnteza Já chegaram, vamos aqui nos itens mais novos e vamos abrir essas caixinhas 20 caixas de uma vez, velho Cada caixa tá custando aproximadamente 15 reais pra abrir mais o valor da caixa Uns 18, 19 reais pra abrir cada caixinha Vamos lá, primeira caixa Hoje iremos abrir só 20 aqui dentro da Val, vamos ver se a gente ganha alguma faquinha ou algo do tipo A primeira não deu bom Vou abrir no modo rápido a segunda Não deu bom também A terceira eu vou abrir no modo normal Pelo menos uma tem que dar uma coisinha boa, né Valder? Pelo amor de Deus Não Bom, vocês puderam perceber que não foi nem um pouco vantajoso eu ter aberto essas caixas aqui, né Basicamente veio tudo item azul E basicamente esse dinheiro todo que eu vou mostrar pra vocês que eu já gastei na Steam Foi fazendo isso Não foi nem um pouco lucrativo Dessa grana toda eu retirei menos de 10% do valor em itens de verdade Foi só perca de dinheiro e gerando conteúdo pra vocês aqui no YouTube Bom, sem mais delongas, vou mostrar pra vocês quanto eu já gastei na Steam Nas minhas duas contas de CS Para eu ver quanto eu gastei eu tenho que usar a extensão do Steam Inventory Helper Vamos ver isso daqui Bom, guys O valor total que eu já gastei na Steam na minha conta principal foi 711.760,53 reais Isso mesmo Eu já gastei 711.000 na Steam Como vocês podem ver aqui eu comprei na loja jogos e tal 2.300 reais Dentro do marketing eu movimentei 294.000 reais De presentes, jogos, de presente pra amigos e tal 1.500 reais E dentro do jogo pra comprar, por exemplo, chaves Já foram 413.000 reais Totalizando 711.760 reais gastos na Steam Mano, se eu peguei mais de 60.000 reais em skin abrindo caixa é muito, viu Tirando algumas skins que eu já ganhei realmente bem caras Acho que eu já devo ter chegado a uns 100.000 reais mais ou menos Eu já ganhei safira Eu já ganhei um nome legal até Só que não passa dos 100.000 reais que eu já recebi em skin Acredito eu, não passa disso E na minha outra conta eu gastei 43.533 reais Somando os 43.000 com os 711.000 Ficou um total de 755.293 reais gastos na Steam Bem caro pra eu gerar esses conteúdos pra vocês, hein, guys Pô, Salon merece pelo menos um like seu, né Aí, Salon, você falou que abrir caixa não é rentável Então como é que você faz pra ter tantos skins legais? A resposta é muito simples, meu querido CSGO.net É o melhor site de abertura de caixas Eu só uso CSGO.net pra abrir minhas caixas Mano, eu sempre deposito aqui usando o meu próprio cupom O cupom de dezembro é o cupom REI O cupom REI me dá 40% de bônus no depósito Eu acabei de depositar aqui 200 dólares Se eu não usasse o cupom REI Eu teria depositado 1.438 coins Como eu usei o cupom REI Entrou pra mim aqui 2.000 coins Pra vocês verem, de 1.400 foi pra 2.000 Simplesmente colocando aqui o cupom REI R-E-I E pra vocês verem que foi realmente eu que depositei Tá aqui, ó 26 minutos atrás, 27 minutos atrás Cupom REI 100 dólares mais 100 dólares Totalizando os 2.000 coins Ah, e mais Você usando o cupom REI no CSGO.net Você também participa do sorteio mensal do mês de dezembro Que vai ser sorteado no dia 10 de janeiro Pra participar é só usar o cupom REI aqui no CSGO.net E preencher o formulário que tá na descrição Quanto mais vezes você depositar usando o cupom REI Maior é a sua chance de ganhar E o prêmio desse mês de dezembro São 15 facas no valor de 23 mil reais Dessas 15 facas 5 são butterflies, irmão Pra participar é só usar o cupom REI no CSGO.net Bom, vamos lá, mano Tô com 2.000 coins aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer de bom Lá na Valve Eu gastei aqui uns 400 reais e ganhei nada Bom, eu vou usar aqui o método do aprimoramento Eu quero uma skinzinha aqui de mais ou menos 2.000 Pra pagar pelo menos o que eu depositei, né Ó, essa Survival Slaughter Eu depositei 200 Se eu pegar essa Survival Slaughter Eu já tô recuperando 200 mais 70 Que essa faca vale 271 dólares Vamos tentar ganhar ela aqui, ó Com 5% de chance Vamos ver A primeira tentativa foi falha Segunda tentativa 5% de novo, hein Falhou, falhou, falhou Vou tentar uma diferente, então Uma Paracordes Slaughter Chama, chama, chama Aí, ó Depositei 200, guys E já peguei 275 Já tô no lucro Ainda tem 1.500 Ah, pelo amor de Deus Tem que respeitar o CSGO.net, irmão Vamos lá, agora uma Bayoneta Doppler, então Bayonetinha Doppler Vem pro pai Não veio, não Qual foi o Provérbile Fair? Ó, com 2.7% a gente já ganhava Mano, eu vou fazer uma doideira aqui Já tô no Profit mesmo, velho Já tô no Profit Irmão, a win 15% pra ganhar uma Karambit Casey Harned Eu só tô fazendo isso, guys Porque eu já tô 75 dólares no Profit Vamos ver se dá bom 550 dólares Fui Ih, deu ruim Mas, mano Papo 10 Deu bom, velho Caramba, guys Olha só o que o mano acabou de fazer Ele pegou uma M9 Slaurer Com 0.005% de chance Ele abriu a caixa de 100 coins Opa Chegou aqui uma nova transação Aí, ó Veio pouco usada a faquinha Minimalware Linda Nossa, deve ser bonita demais essa faca, hein Vamos ver quanto que ela vale 1.763 reais Mano, essa faca vale 313 dólares A gente depositou 200 E vamos ver essa faquinha lá dentro do jogo Olha só, velho Float 0.07 É o melhor float possível pra uma Minimalware Porque 0.06 já é Factory New Nossa faca tá praticamente uma faca Veio com diamante, irmão É isso mesmo? Olha aqui Diamantezinho Que isso, papito Que pattern lindo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam dessa faca Bom, manos É isso 750 mil reais Gastei na Steam já, hein É dinheiro pra caralho E tudo isso Em prol de gerar conteúdo pra vocês Eu mereço um likezinho Se você acha que eu mereço Deixa o like Então é isso, meus lindos Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mans Tchau, tchau